Boa noite, eu sou o Victor Juliane, e se você estava vendo Netflix, pode parar, porque achou o melhor conteúdo nesse trabalho feito por mim, pela Julia e pelo Pedro. Então, aqui, fazendo uma rápida introdução do nosso trabalho, a ideia dele é fazer uma análise crítica às vezes de algoritmos de caixa preta de recomendação, que é uma frase muito grande para dizer o seguinte, o que é um algoritmo de caixa preta de recomendação? É o algoritmo, por exemplo, que Netflix utiliza para recomendar thumbnails. Então, baseado nos vídeos que você assistiu, se você assistiu vídeos de terror, por exemplo, talvez seja recomendado essa thumbnail, não é isso que você recomenda thumbnail diferente para pessoas diferentes. Então, se você gosta de romance, de repente, vai recomendar aqui a imagem do caso ao vivo. E esse é um problema? Então, depende. Essa matéria do New York Times, por exemplo, acusou a gente de filmes de ter um vejo racial em cima dos thumbnails, utilizando, por exemplo, esse thumbnail aqui, que tem um personagem negro, tem evidência aqui, mas que, de repente, no filme, ele não tem tanta essa evidência aí, né? Causando aí uma falsa representatividade e, de repente, enganando alguém que ele se sente representado, vai ver o filme não se sinta, por exemplo. Então, a nossa maior inspiração aqui foi o trabalho do Saliu e do Nitin, da responsável do Yarracaton, patrocinado pelo TensorFlow, que analisa justamente isso, né? Então, esse anúncio aqui, ridículo, de micro-ondas, por exemplo, a ideia do trabalho é analisar se esse anúncio aqui está sendo targueado para as pessoas certas ou se está totalmente enviesado, né? Além do anúncio ser ridículo, será que não tem um viés de target aí por trás? Porém, para falar de viés, a gente precisa falar de métricas, né? Aqui a gente está utilizando métricas de fairness, que são métricas de justiça aí, né? Que, teoricamente, é algo subjetivo, mas que a gente aborda com métricas que são comprovadas pela indústria, né? Causando aí menos subjetividade, que é a false policy rate, a apple protein difference e a average odds difference. Então, a ideia do trabalho foi utilizar essas métricas aí de justiça para analisar os viés. Então, aqui é uma diferença do nosso trabalho e do trabalho aqui da Yarracaton, né? É que eles utilizaram a Google Vision, por exemplo, para fazer análise dessas imagens, né? A gente está utilizando como uma das camadas da nossa rede, ou a ResNet, por exemplo. E, além disso, algumas outras diferenças é, por exemplo, que os dados deles eram discretos. As notas dos anúncios que eles tinham eram discretas. Em 1, 1,5, 2, né? A gente utilizou, inicialmente, o intervalo contínuo. Depois, a gente dividiu em dois valores, se é positivo ou negativo ou avaliação. Então, a nossa baseline aqui está utilizando esse dataset aqui, a DS16, né? E a ideia é prever o rating do anúncio, né? Então, esse dataset, ele contém imagens, anotações das imagens e informação pessoal das avaliações que as pessoas deram, né? Então, a gente está utilizando a ResNet, como eu falei, para extrair fita. E também estou utilizando o que era a ResNet linear simples, né? Na nossa rede. Ou seja, não é nada muito complexo, não. E a gente está utilizando aqui essa métrica que a academia julga que seja uma métrica positiva para extrair fita, né? Que é uma média do layer depois do último pool limit dimensional. Ou seja, pega ali mais ou menos o que está na penúltima camada e vê o que isso está querendo dizer. Qual fita está extraindo. Então, quais foram os resultados que a gente obteu, né? Então, a nossa rede está respondendo a seguinte pergunta. Qual o anúncio que a pessoa tem mais propensão de avaliar positivamente? Então, essa rede pega um anúncio, dá uma nota para ele e vê o quão distante essa nota está da nota dada pelos usuários de fato, né? E aí a gente está caracterizando aqui o loss como erro absoluto médio dessa distância. Então, aqui a gente teve um loss alto e alto de 67%. Só que a ideia principal do trabalho, né? Era mais do que a curácia, a gente queria entender as médicas de fernas. Então, muito mais do que ter um loss baixo, né? Uma curácia alta, a ideia era essa. Então, por último, eu queria falar aqui dessa ferramenta, o Arif, que é muito utilizado, que está ajudando a gente bastante, né? Principalmente que ela tem uma aba aqui só de médica de fernas. A ideia dela é analisar o nosso dado e ver o que uma mudança aqui em um dado causa de diferença na previsão da nossa rede, né? Então, para analisar viés, é uma ferramenta muito incrível. Enquanto eu estou gravando, a gente ainda está implementando ela e acoplando no relatório. Beleza? Mas, então é isso. Obrigado a quem assistiu. E pode voltar a assistir Netflix sem problema. Obrigado.